E após mais de um ano atuando na linha de frente desta pandemia, os profissionais de saúde estão pedindo socorro. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz alerta que é enorme o percentual de trabalhadores exaustos também prestes a um colapso de saúde. Flávia trabalha na linha de frente de combate à covid-19. Ela é técnica em enfermagem e desde o começo da pandemia viu a rotina mudar no hospital em que atua. Um ano depois, está cansada e emocionalmente abalada. Nós profissionais da área de saúde, de todos os setores, vivemos constantemente com medo. Medo da doença, medo de passar por nossos familiares, medo do próximo. Eles receberam palmas pelas janelas das casas e homenagens nas portas dos hospitais quando a pandemia começou a se espalhar pelo mundo. Mas embora tenham sido chamados de heróis, os profissionais de saúde brasileiros enfrentam uma realidade de pouco reconhecimento. Uma pesquisa nacional feita pela Fiocruz revela dados preocupantes sobre condições de trabalho e saúde destes trabalhadores. Este foi o maior estudo realizado até agora sobre condições de trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia. Ao todo, 16 mil pessoas foram ouvidas. Os dados revelam longas jornadas de trabalho, com quadros de estresse, cansaço extremo e adoecimento mental. A pesquisa mostra sinais muito claros de adoecimento, física e mental desses trabalhadores. Tansados, muitas vezes abatidos, exaustos e um pouco decepcionados, eu diria, com desesperança em relação à situação. 50% dos profissionais trabalham mais de 40 horas semanais e 45% precisam de dois empregos. 43,2% deles não se sentem protegidos dentro dos hospitais. E 64% precisam improvisar equipamentos de proteção pessoal. Sobre a saúde mental, a pesquisa revelou que 14% dos profissionais está no limite da exaustão. 15,8% desenvolveram insônia. 13,6% ficam irritados e choram com frequência. 11,7% não conseguem relaxar nem fora do trabalho. E 8,3% têm pensamentos suicidas. Eles também se sentem desvalorizados. 21% acham que a chefia não reconhece o trabalho. E só 25% se sentem valorizados pela sociedade. É no sentido de que eles não se sentem prestigiados, eles não sentem que a população esteja grata com ele, com o trabalho que está executando. Não significa que a população não considere ele importante, mas ele percebe que a população não dá ele o valor, não dá a devida importância para ele. Quando observa que a população não usa máscara, não faz o distanciamento, não tem uma relação tipo assim, eu tenho que me cuidar por minha saúde, pela saúde da minha família e saúde dos profissionais que estão me atendendo. Que precisa também ter saúde para poder nos atender. O cenário resulta em pedidos de demissão e afastamentos do trabalho. O presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Minas Gerais afirma que entre os trabalhadores da categoria, o adoecimento disparou. E as consequências do momento vivido devem repercutir a longo prazo. A falta de uma política pública realmente adequada, uma falta de política pública de proteção dessas pessoas e também de proteção para esses profissionais, que lá na frente vão realmente, de fato, ficar com a capacidade de um apoio maior psicológico. Mais do que aplausos, esses profissionais precisam do apoio, da colaboração de todos nós. Obrigado.